Fala galera da Academia de Campeões, hoje eu tô com uma pessoa muito especial, vamos ver se vocês reconhecem. Ó, o cara escreveu... não, eu já tô na capa, né? Mas tudo bem, já vai estar pra ver. Esse livro, esse outro livro aqui também, e esse livro aqui. Mas não apenas esses três livros, ele escreveu muito mais livros, e hoje eu vou falar com um cara que é a maior referência sobre produtividade e alta performance do Brasil, um grande empresário, um grande empreendedor, Christian Barbosa. E a gente vai falar sobre os hábitos e as rotinas que fizeram o Christian ser um cara de altíssima performance desde muito tempo atrás. Então, se esse assunto é pra você, fique aí no canal, assina se você não se inscreveu no canal, aciona o sininho também pra você receber as notificações todas as vezes que eu colocar esse vídeo, ok? Então vamos lá. Fala Christian! Fala Joel! Muito obrigado, cara, por ter vindo no canal. Primeira coisa que eu quero te falar é que você fez uma baita diferença na minha vida, cara. Obrigado! Sabe por quê? Por causa desse livro aqui, ó. A tríade do tempo, cara, a tríade do tempo. Eu fiz uma formação em coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, e aí a professora lá, a coach, tava falando e tal, e aí ela falou, vamos falar sobre gestão e produtividade. Aí a maior referência sobre gestão e produtividade é o Christian, e aí eles passavam o teu teste. E aí por que você mudou a minha vida? Porque o resultado foi o seguinte, 48% do meu tempo, urgência, e o restante eu nem lembro, acho que era 20 e pouco pro importante, eu lembro que era quase 50% era urgência. Caramba! E eu falei, putz, cara, o que eu tenho que fazer? Então eu tô muito feliz de receber você aqui na Academia de Campeões, e eu quero te agradecer primeiro por ter mudado a minha vida, de produtividade, gestão de tempo, e eu propaguei o teu livro. Eu acho que umas 200 pessoas já compram o teu livro. Muito obrigado! Eu propaguei muito os teus livros nos meus cursos, nas minhas palestras, nas minhas mentorias, e quero, poxa, em nome até de todo mundo aqui da Academia de Campeões, falar que você tem uma baita de uma contribuição pro Brasil. Muito obrigado! Com esse livro. E eu queria saber, Christian, como é que foi escrever esse livro aqui, cara? Assim, bastidor, sabe? Bastidor? Bastidor. Esse livro, ele nasceu porque eu tinha feito a pesquisa com o software, e eu tinha, eu era instrutor de três grandes consultorias nesse assunto de produtividade. E aí eu fiz um software pra saber qual delas era a consultoria mais eficiente. E aí quando a gente botou no software as três, e era um processo randômico, você instalava o software, pra cada pessoa eu instalava um método diferente. Então totalmente aleatório, randomizado, pra não ter nenhum tipo de inferência, né? Eu sou, minha formação tem a ver com computação, estatística, tal, adoro pesquisa. E aí quando a gente bateu mais ou menos um milhão de dados pra gente poder analisar, o que a gente viu foi o seguinte, em um dos três métodos, eles realmente tinham um resultado efetivo. Mas tinham coisas que as pessoas faziam que não estavam em nenhum dos métodos explicitamente, mas que dava pra elas um resultado incrível pra elas completarem tarefas, pra elas fazerem as coisas realmente funcionarem melhor na vida delas. Aí eu peguei aquele apanhal de coisas, fui até falar com essas empresas que eu tava ensinando, todas elas internacionais, e os caras ficaram horrorizados, falaram, você tá maluco, você tá dizendo que tudo que a gente falou até agora é mentira, tal, não sei o que, e me descredenciaram. Teve uma que mandou um e-mail até dizendo assim, não queremos mais que você mencione que você foi nosso instrutor, etc. Eu falei, caramba, meu, olha que absurdo, né? Os caras vendem uma mentira. Eu fiquei meio chateado com isso. Mas eu falei, pô, esses dados, eles, acho que tem muito a ver. Se esses dados forem reais, e eu puder replicar isso, tem um método diferente aí, com eficiência muito alta. E aí eu peguei esses dados, criei um método pra testar, algumas técnicas que as pessoas usavam, e fiz um treinamento com meus clientes de TI na época. E como tinha um software, eu podia medir. O resultado foi incrível. E aí, a partir daí, eu tava na faculdade, e precisava fazer meu TCC. E aí eu falei assim, Ti, bem, por que eu já não aproveito? Eu tenho que fazer meu TCC mesmo, e já não começo a escrever o livro, com base nessa teoria que eu já tenho a pesquisa, e aí eu já aproveito, mato dois coelhos com uma caja dada só. Esse livro foi escrito na época da faculdade? Foi na faculdade. Foi 2002 pra 2003 que eu comecei a escrever esse livro. Caramba. E aí, eu comecei a escrever, eu fui fazer um curso de programação neurolinguística na época, porque era meio travado pra escrever, eu nunca tinha escrito nada. Ainda mais um livro de, teoricamente, desenvolvimento pessoal, pra ajudar as pessoas. Eu sempre tive facilidade pra escrever coisa técnica, que eu vim de muita nerdice. Então, um livro pra ensinar como programar, tal, essas coisas. Mas um livro desse foi complicado. Então, na PNL me ajudou também. Eu lembro que eu fui fazer com o Gilberto Cury, que é da sociedade brasileira, o cara que trouxe na PNL pro Brasil, um cara genial, que hoje fez a fusão com a minha empresa. E lá, eu o conheci, e ele falou assim, cara, o que você tá com dificuldade? Você tá travado pra escrever o livro? Eu vou te ajudar a destravar. Cara, ele foi lá, realmente mudou minhas crenças nesse princípio, e aí eu comecei a escrever. Escrevi, e aí teve uma coisa, acho que nada é por acaso na vida. Eu era instrutor do Empretec, que é um programa do Sebrae de formação de empreendedores. E aí, no meu primeiro treinamento do Empretec, eu conheci um cara chamado Ricardo Galupo. O Ricardo Galupo foi simplesmente o editor-chefe da Exame, durante, sei lá, 400 anos. Foi editor da Veja. O cara é um dos jornalistas mais respeitados de negócios do país. Entrevistou todos os CEOs grandes naquela época, e ele tava fazendo o curso que eu tava dando. E eu assim, cara, eu escrevi um livro, você não quer revisar esse livro pra mim? Ele assim, pô, eu posso revisar. E ele revisou o livro, ele falou assim, cara, não tem nem muito o que fazer, tá bom o livro, eu me darei uma outra coisa. Aí ele tava escrevendo, na época, o livro do Abílio Diniz, o primeiro livro do Abílio. E ele tava numa editora, ele falou assim, cara, eu vou até te indicar o teu livro pra uma editora. Caramba, meu. E aí ele foi lá, me indicou pra essa editora. E eu lembro quando eu fui falar com o cara da editora, ele falou assim, gente, cara, você é muito moleque, pra eu botar na capa de um livro que fala sobre produtividade da vida das pessoas. Esse livro não vai vender. a sua foto? Aí eu falei, caramba, tá bom, vai. Mas quanto, moleque? Quantos anos tinha? Uns 24 anos, acho, nem lembro quanto tempo. Sei lá. Moleque. E tudo bem, a gente tinha feito muita coisa na minha vida, né? Mas nessa, eu tinha uma cara de moleque. Sim. E aí o que aconteceu? Eles publicaram o livro, e surgiu uma oportunidade incrível, uma matéria na revista Época, de página inteira, falando do meu livro. Porque eles estavam procurando o assunto, acho que tudo se conecta, eles estavam procurando sobre o assunto, a editora tinha mandado um release pra revista Época, sobre o livro, e a jornalista me ligou. E aí eu dei uma entrevista pra ela, saiu o livro de página inteira. Eles venderam a primeira edição em 3, 4 dias. E assim começou a história do trilho do tempo. Então, a questão de você ser escritor, ela meio que... Você tinha vontade ou ela meio que apareceu? Nunca tinha vontade de escrever. Eu tinha que fazer o meu TCC. Ponto. Então eu tinha que escrever de qualquer jeito. Ah, mas aí você aproveitou, então, já que vai escrever, né? Exatamente. Eu falei assim, tanto que o primeiro livro, a edição dele, em 2004, os primeiros 4 primeiros capítulos eram integralmente o meu TCC. Então eu entreguei esse TCC, a outra parte eu fiz especificamente pro livro. Ô, Christian, quantas cópias já vendeu esse livro aqui? Putz, eu não tenho nem ideia hoje. Hoje eu tenho 6 livros vendidos, milhões de exemplares. Hoje eu já perdi a conta, já passou por várias editoras. Ó, esse aqui é meu. E esse aqui... Esse deve ser a... Esse aqui é 2008. Ah, esse deve ser a 50ª edição, alguma coisa, sei lá. Pra você ter uma ideia. No começo... Dez anos atrás. O Triad, ele tava em vários idiomas, né? Então, quando eu publiquei ele na Amazon na primeira vez, por causa do software. Eu queria vender o software, não o livro. Então eu peguei esse livro, a versão antiga, de 2004, bem reduzida até, não era nem a versão que tava aí. Eu traduzi ele em 4 idiomas, paguei pra uma mulher, traduzi um sinistro, estava certo, estava errado, e eu vendia na Amazon por 15 centos, ou 25 centos. E a gente bateu na Amazon americana, que vendia nos 3 idiomas, quase 300 mil exemplares vendidos lá. Sucesso absoluto. Então, foi muito... Teve uma repercussão muito grande. Depois eu acabei tirando, porque a questão de contrato, tal, não tem mais hoje. A nova versão eu tô conversando pra mandar de novo pra inglês, pros Estados Unidos. Mas tem... E quantas editoras esse livro já passou? 5, eu acho, 4. 5, né? 5 ou 4. É, esse aqui é da editora antiga. É, esse é da sextante. Hoje ele tá na bus. Tá na bus, né? Mas assim, todas as editoras que eu passei foram excepcionais comigo. Foram muito bacanas, me ajudaram muito. Sempre alavancaram o livro, sabe? Então, é... Eu tenho, às vezes, pergunta assim, será que foi o livro que me fez? Ou eu que fiz o livro? Ou o que eu tava por trás, o software fez o Christian? Eu não sei dizer exatamente o que que fez o Christian acontecer com esse negócio de produtividade. Eu era empresário de tecnologia. E tava muito bem nesse segmento. E nunca imaginei que eu ia fazer o que eu ia fazer. Tanto que eu... Quando o livro começou a vender muito, eu comecei a ter uma demanda muito grande pra falar sobre esse assunto. Então, começou a ter um monte de empresa mandando e-mail. Falei assim, olha, eu queria uma palestra, eu queria um assunto, eu queria alguma coisa. Eu fui fazer palestras fora do Brasil sobre isso. E aí, eu falei assim, pô, eu queria dedicar mais esse tema. E aí, eu tava com a minha empresa, a empresa era grande, a gente tinha, sei lá, quase 300 funcionários naquela época. Sim, sim. E aí, eu falei assim, cara, quer saber, eu vou fazer a fusão na minha empresa com um cliente meu e vou ver, me dedicar mais a esse tema. E aí, eu acabei fazendo a fusão com uma agência de propaganda que era do grupo do Austin, da Prax, do Austin Leveto, da Brasil. Fui sócio dele durante três anos. Até que chegou o momento que eu falei, cara, eu quero me dedicar só a isso. Aí, vendi esse negócio pra focar nisso. Você falou uma coisa que eu acredito muito, muito. Por conta até do meu histórico como atleta. Muitas pessoas falam assim, ah, você tem que construir uma mentalidade muito forte e quando você muda a sua forma de pensar, você conquista os seus objetivos. Eu acredito nisso. Só que eu não acredito que mudar a mentalidade é a primeira coisa. É mais fácil quando você dá um resultado e a sua mentalidade mudar. Então, o que você está me contando é o seguinte, você começou a escrever, meio que, ah, eu tenho que terminar um TCC. E aí, eu terminei o TCC, os dois primeiros capítulos foram os capítulos do meu TCC. E aí, deu certo, o livro vendeu, caramba, acho que eu dou pra esse negócio. Gostei, quero escrever mais. E você acredita que os hábitos, os hábitos, eles são mais importantes... Não, deixa eu melhorar até a minha pergunta, porque senão vai ficar até tendenciosa. Você acredita que os hábitos são mais fáceis de mudar do que o próprio pensamento? Você que é um cara especialista em produtividade e performance? Essa é uma boa pergunta, né? E tem muitas pesquisas sobre isso. Eu já li muito sobre esse conceito, tanto de criação de hábitos, quanto mudança deles e tal. Tem um livro do Charles Digg, que é o poder do hábito, que, enfim, tem toda uma polêmica por trás do livro, a pesquisa não foi colocada no livro da forma correta, enfim, não vou entrar na polêmica aqui, mas foi um livro que teve seu papel importante nesse negócio do hábito. Eu acho assim, eu entrei nesse negócio, eu nunca imaginei ser um autor e um palestrante famoso, nunca, nunca. Eu nunca fui com isso objetivamente. O meu objetivo em mente sempre era de criar um software e vender licenças e software mundo afora. E para isso, eu achava que eu precisava fazer palestras para divulgar o método para as pessoas usarem o software. Então, esse foi o meu mindset. Entendi. O que vai dar suporte para te levar ao de sequência? Eu pensei o seguinte, eu preciso vender o software. Para vender o software, eu preciso explicar como ele funciona. Para explicar como ele funciona, eu preciso fazer uma palestra explicando do método TRIAD para as pessoas poderem usar o software. E aí, o tiro acabou sendo pela culatra. Mas, as pessoas, obviamente, quiseram muito mais o método, essa questão toda de produtividade. O que eu acho é o seguinte, a partir do momento que a gente define muito claro aquilo que a gente quer e a gente bota o foco que eu quero isso, eu acho que a gente tem que se condicionar para desenvolver esse negócio que a gente quer. Então, por exemplo, quando eu quero alguma coisa muito forte na minha vida, eu começo a movimentar algumas coisas e quando eu vejo aquilo vai acontecer. Então, eu começo a mudar meu condicionamento. A minha cabeça acorda de manhã já pensando, puta, eu quero aquilo. E eu tenho um negócio muito forte para mim de disciplina mental. Eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi na vida é a questão de disciplina mental. Eu entendo que... Eu entrevistei uma vez um cara que foi o que me ajudou muito nisso, a pensar, a masterizar isso com ele, que foi o João Dória. Gosto ou não dele politicamente, mas como empresário ele é foda. O cara é muito bom. E eu acompanhei um pouco a trajetória do João porque eu coloquei no livro do Equilíbrio Resultados. E uma frase que o João me falou me chamou muito a atenção. Ele falou o seguinte, olha, mente manda, corpo obedece. Certo. E essa frase é muito verdadeira. Então, eu fiquei pensando o seguinte, cara, minha mente manda, o meu corpo vai obedecer e isso vai gerar um resultado. É simples assim. Então, quando eu foco em alguma coisa, eu quero alguma coisa, eu direciono a minha mente para aquilo. Por exemplo, agora, eu estou numa pegada muito forte no que eu estou chamando de produtividade 4.0. O que é produtividade 4.0? É o futuro de tudo isso que eu já escrevi. Eu acho que chegou um ponto onde a produtividade humana, por mais que a gente faça uma pesquisa ou outra, eu tenho visto nos últimos 6, 7 anos, pouquíssimas mudanças de coisa. O pessoal vem com mudancinha de balelinha. Ah, vamos botar um cafezinho com coco para ver se melhora a minha performance. é frufrus que estão acontecendo. Eu acho que ainda vai demorar para a gente ter um grande breakthrough, uma grande ruptura de produtividade na vida das pessoas. E aí eu fiquei pensando, bem, então tudo que eu escrevi de certa forma, se eu for escrever um novo livro sobre isso, é balela. Eu vou estar simplesmente floreando aquilo que eu já falei de um jeitinho diferente. Chovendo molhado. Chovendo molhado. Eu sou o cara que não gosta muito disso. E eu acompanho todo livro que sai de produtividade, eu compro, eu leio. Eu tenho mais de 160 livros de produtividade, 164 livros de produtividade que eu li todos, tem alemão, tem livro de espanhol, tal, que fala sobre o assunto. Os Estados Unidos tem bastante. Hoje, quando eu lançar o meu sétimo livro, eu sou o cara do Guinness que mais escreveu sobre produtividade. Essa autora atual é a Laura não lançar mais um. Tem uma mulher que lançou sete sobre esse assunto, mas muito pequenininha, não tiveram molhada. Eu lancei seis contextos diferentes. Então no sétimo eu supero ela. Mas não tem esse porquê, não é o meu porquê. Mas olhando para esses conteúdos todos de produtividade, você viu o seguinte, cara, a produtividade chegou num ápice. E aí, qual que é a próxima onda de produtividade? Então eu falo assim, cara, eu preciso estar liderando essa próxima onda. Mas ninguém sabe, né, Cristian? Não. As pessoas não sabem, né? Não. O que fazer realmente para dar um bump assim incrível. Não. Se a pessoa ler, por exemplo, o Triad, ela vai melhorar. Obviamente. Se ela aplicar, porque eu não faço nada por ninguém. A pessoa tem que fazer por ela, tem que ter um mentor, um coach que ajude ela às vezes sai do lugar e tal. Ela melhora. Mas assim, chega um ponto que ela vai melhorar tanto. E aí, o que faz para ela ter mais performance? O que faz para ela ter mais resultado? E a gente chegou num ponto da humanidade onde a produtividade deu. Onde a alta performance deu. Agora, o próximo ciclo é o que está vindo de tecnologias, de inteligência artificial, de inovação, de cibernética, de robótica, que vai mudar a sua vida. E isso é um outro jogo. Imagina eu chegar para você e dizer assim, cara, você quer performar melhor na tua vida? Será que acontece para você performar melhor na tua vida? eu faço um teste de DNA, eu descubro que está faltando uma proteína XPTO, eu vou criar um remédio só com as proteínas XPTO. Que não vai ser um livro que vai te dar, vai ser um remédio que vai te dar. Mas baseado em o que? Inteligência artificial, em pesquisa, em um monte de dados novos. Ah, você hoje tem um monte de tarefas, aí você tem tanta coisa para fazer que você, quando planeja, você não dá conta de fazer. E se um software que entende a tua rotina planejar automaticamente tudo isso para você? Inteligência artificial. Então assim, a próxima onda, essa produtividade que eu estou chamando de 4.0, parceria híbrida com a máquina, onde você não é substituído. Eu também não gosto dessas porra de futurismo, de dizer assim, tinha as profissões do futuro. Cara, porque isso é idiotice. Às vezes eu falo, porque as pessoas perguntam, ah, o advogado daqui a 20 anos vai existir? Sei lá, vai existir, vai existir sempre essas porra. Agora, em 1980, teve um babaca que foi lá e falou assim, tinha as profissões do futuro, para 2020. Em 1980, previndo os profissões do futuro de 2020. Cara, se ele tivesse acertado, ele criou 100 profissões, ele acertou duas. Duas. Uma deles foi a questão da internet, gestores de internet, gestores de redes cibernéticas. O resto é balela. Ele falou que a gente estaria tendo uma profissão de gerenciadores de cidades aquáticas. Tipo, a gente é... Em 40 anos. A gente ia morar em Atlanta, sabe? Porque a gente ia morar debaixo da água, tal, não sei o que. Então, assim, os caras hoje estão prevendo bullshit, que eles vão acontecer. Mas, a questão é híbrida. É a máquina junto com o ser humano, criando um nível de produtividade que o humano sozinho não teria. Então, eu estou muito forte nisso e a minha mindset começou. Cara, eu preciso entender essa próxima onda de produtividade. O que é isso? Cara, comecei a mergulhar profundamente nisso. Com livros, cursos, feiras, eventos, entrevistando caras que estão muito fortes nisso. fui para vários lugares, fui para a Suécia, Noruega, para ver o seguinte, o que vocês têm de foda nesse negócio? E, cara, vi cada coisa que você fala, meu, a gente está muito devagar. E é uma pena descobrir, e isso é triste, que o Brasil virou um submundo dessa tecnologia. A gente está fadado a ser escravos do progresso e não líderes dele. Certo. Então, não tem mais como a gente reverter essa onda. Não tem. É uma pena. E você, Cristian, você falou sobre mentalidade, uma coisa que eu adoro, o estudo pra caramba. E, pô, você foi estudar com a Carol Dweck, cara. Como é que foi? E aí, isso reverteu no teu livro, Equilíbrio e resultado, azulzinho, bacana. Como foi essa experiência com ela? Quando eu fui morar em São Francisco, eu tinha um amigo em comum que dava aula em Berkeley. E aí, eu estava falando sobre questões de mindset e tal, não sei o quê. E ele falou assim, cara, tem uma professora aqui que está escrevendo sobre isso, e vai lançar um livro chamado Mindset, sobre esse negócio. Eu falei, sério? Me apresenta pra ela. Aí, sim, tranquilo. Cara, assim, a Califórnia, o Vale do Silício, é um ambiente muito compartilhador. Acho que essa é uma palavra. E as pessoas compartilham, eu te ajudo, você me ajuda, não tem essa coisa de concorrente. A gente, no Brasil, a gente fala assim, cara, é concorrente. Cara, o concorrente pode se somar e você fazer uma coisa maior. O concorrente pode se comprar. Agora, claro que a gente tem que ser competitivo. Eu sou um cara extremamente competitivo. Quando eu crio as minhas empresas, eu digo pro meu time e falo o seguinte, olha, o nosso cliente não merece estar na mão do nosso concorrente. Se ele estiver na mão do nosso concorrente, o cara está morto. Então, esse cara é um lixo, meu concorrente é um lixo e eu preciso levar o meu cliente porque tem de melhor que a gente. Acabou. É assim que você... É assim? Esse é o teu mindset? O meu cliente não merece estar na mão do meu concorrente. Esse é o meu mindset. Gostei, 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 gostei. Entendeu? Gostei. Então, cara, eu penso assim. Agora, isso me faz o que? Melhorar. Porque se meu concorrente é melhor do que eu e o cara pode ser melhor do que eu, eu falo assim, cara, o nosso cliente não merece estar na mão do meu concorrente, mas o meu concorrente é melhor e está com o cliente na minha mão. O que eu faço para chegar nele? E aí, isso começa a mudar isso. Isso é um mindset de competitividade muito grande, né? Mas assim, ao ponto de que eu não preciso destruir o outro para ser melhor do que ele. Mas isso faz você aumentar a tua performance. Exato. Eu tenho que olhar e fazer o seguinte, cara, ele está fazendo isso e isso. Como que eu posso fazer para estar acima disso? Que não é isso. Eu não quero copiar ele, eu quero estar superando ele. Lógico. Então, esse é o ponto. Isso faz com todo o mercado melhor. A concorrência é muito boa, a competição é muito boa. Então, a Carol, ela, putz, começou a compartilhar as coisas que ela ia colocar dentro do livro e foi bacana porque eu até citei ela no Equilíbrio Resultado por causa dessa experiência. Então, foi muito legal e depois eu comecei, eu fui em algumas aulas dela, foi bem bacana assim o processo. Ela é uma pessoa ímpar, assim, uma genialidade, assim, mas ela tem alunos, isso que é uma coisa legal dos Estados Unidos, ela tem alunos da aula dela, fazendo milhares de pesquisas sobre modelo mental, sobre comportamento humano, sobre performance, que vão ser publicadas daqui a cinco, seis anos em livros, mas que você fala, caramba, olha só que interessante, né, o quanto que, teve uma, não sei se era aluna dela, agora me confundi, ou de um outro cara, que estava falando sobre o efeito do café. E aí começou a modinha do café. Café bulletproof, essas porras que o pessoal inventa. É tipo o coco, a gente passou sobre a época da cocotização do mundo, né. Tudo era coco. Ah, toma água de coco que você vai ficar inteligente. Tomar coco, não sei o que, porra, cara, então assim, tinha pessoa que enfiava coco na veia e não ficava mais inteligente. E aí o que esses caras estão estudando? Eles estavam estudando sobre a questão do café. O que eles descobriram? Se você toma café sempre, o teu nível de performance cai muito. Cai muito. Então o teu normal assim, depois que você toma café você dá um boom, obviamente com a da cafeína, mas depois de algumas semanas tomando café, o teu corpo vicia e o teu normal não é mais aqui, é aqui, ó. Então quando você toma café ele volta pro teu normal, mas isso vai caindo cada vez mais. Você precisa de mais café criando uma codependência. Sim. Tem toda uma explicação neurológica, eu tenho um paper dos caras que eu li. Aí vai o café bulletproof. O café bulletproof, ele realmente aumenta esse processo da cafeína, essa combustão da cafeína e aumenta o tempo que a cafeína faz de efeito no teu corpo. Sim. Só que ao mesmo tempo, a queda vai acontecer. Às vezes até mais forte. fora os problemas gástricos, como as pessoas começaram a relatar, né? Então assim, a gente tem que tomar cuidado com moda. A gente tem que ter o seguinte, que hoje a gente tá no mundo com tantos dados que eu falo o seguinte, eu confio em Deus, eu acredito em Deus cegamente. Todos os outros precisam me trazer dados e fatos e argumentos testados estatisticamente. Então eu não vou acreditar nessas porras de café bulletproof e lixo do cacete. Não vou. É mais fácil estudar umas meta-análises, uma compilação de estudos. Exato. Porque aí você tem muito menos risco, né? Então você pega um... Mas mesmo assim, se você olhar estudos que falam sobre coisas muito subjetivas, você pode ser enganado pelos estudos. É, porque o design é subjetivo. O design é metodológico. A metodologia... Totalmente. E como é que é a rotina de uma pessoa de alta performance assim? Cristiano, quero saber mesmo. Tipo, como é que você... O que você tá lendo? O que você come? Que hora você acorda? Você faz esse físico? Você medita? Você... Pô, você... Tem um momento que você fica na paranoia? Tá. Como é que é isso aí? A minha rotina não tem rotina. Porque eu tô cada dia num lugar, num país diferente, fazendo coisas diferentes. Mas dentro dessa minha falta de rotina, eu tenho milhares de rotinas. Esse é o ponto. Então assim, eu tenho uma rotina pra ler, uma rotina pra me desenvolver, uma rotina pra trabalhar, uma rotina pra startups, uma rotina pra investir, uma rotina pra minha esposa. Eu tenho rotinas pra tudo. Coisas que você não deixa de fazer mesmo se tiver caótico o negócio. Não, às vezes assim, é um momento que eu preciso... Vou dar um exemplo. Quando eu tô... Vamos supor que eu esteja aqui na minha casa, ou tô aqui em Santos. Aliás, só uma pausa. Eu queria agradecer o pessoal da De Casa, que tá cedendo esse espaço aqui lindo, maravilhoso, incrível. Vocês achavam que é a casa do Christian, né? A casa do Christian é mais bonita. Porque foi a De Casa que fez. Eu sou muito fã da De Casa. Muito obrigado pelo espaço que a gente tá adorando. Obrigado mesmo. Vamos supor, eu tô em casa aqui. Então, eu geralmente acordo todo dia entre 6 e 6h30. Então, eu tenho lá aquele app. Eu tenho app pra tudo. Eu acho que tudo que você precisa de um app, você vai ter. Ah, você quer um app, vai ter. Mas usa, mas você usa mesmo, cara? Ah, eu uso. Esse meu app, por exemplo, de sono. Ele tá sincado com o meu relógio e tá sincado com a minha Alexa. Porque a Alexa é um dispositivo de inteligência artificial da Amazon. Então, ele monitora totalmente o meu sono. E eu testo outros bagulhinhos. Então, eu já testei aquela Band. Agora, eu botei um trackzinho com uma câmera de infravermelho que ele pega movimento pra ter mais precisão ainda do sono. Tô testando. Não sei o resultado disso ainda. Ah, enfim. Eu sou... Eu gosto de tecnologia. Tá. Então, eu acordo entre 6h30, de acordo com o que esse aplicativo me acorda no meu melhor momento, teoricamente. Como é que é, Repete? Eu não entendi. Ele te acorda... Esse app, ele vê o seguinte. Qual é a minha fase de sono? Porque a gente pode gravar um vídeo e depois só o subsono. Basicamente, a gente tem 3 grandes fases macros e tem as sub-áreas micro. Mas, sim. Vamos supor que eu tô no meu sono profundo. Ele me acordar no meu sono profundo é muito ruim. Certo. Ah, não sei o que deu o meu horário, eu tenho que acordar de qualquer jeito. Certo. Mas, se ele me acordar no meu sono leve, no meu sono REM, é melhor do que no sono profundo. Certo. Então, ele analisa em que fase que eu tô. E aí, se eu tiver, por exemplo, é 6h05. É. O meu limite é 6h30. Mas, ele viu que eu tô na minha fase leve, eu tô dentro desse meu range de meia hora, ah, acorda o cara. Então, ele me acorda. Que magnífico. Essa daí, eu não sabia. E aí, você acorda mais disposto. Então, eu acordo, eu fico pronto, geralmente um banho e tal, não sei o que, uma meia hora no máximo. Aí, o que eu vou fazer? Eu faço um café expresso. Eu sou um viciado em café expresso. Só que eu faço pra não ter o problema do pico, eu faço 15 dias com e 15 dias sem cafeína. Então, eu alterno. Tá. Engano o meu cérebro, porque eu gosto do gosto. Tá. Então, eu pego o meu café expresso e vou ler. Eu leio 20, 30 minutos toda manhã. Sem exceção. No papel ou no Kindle? Eu leio no Kindle. Em geral, eu leio no Kindle. Às vezes, quando me dão um livro de papel e eu tô em algum lugar, eu levo o livro de papel, mas eu prefiro o Kindle. Tá. Então, eu vou ler 15, 20 minutos. Depois que acabou de 15, 20 minutos a leitura, eu vou fazer algum curso. Eu faço muito curso, muito curso digital. Eu tô fazendo um curso agora, uma pós no... Inteligência Artificial, no MIT, que eu não sei nem se eu vou completar inteiro, mas alguns módulos. Então, eu faço mais 20, 30 minutos de curso também. Então, aí, eu tenho mais uns 40, uma hora de desenvolvimento pessoal todo santo dia. Isso é sagrado. Segunda, domingo, acordo no mesmo horário, não tem diferença. Meu cérebro não sabe se é segundo ou domingo. Exatamente. Cara, ele acorda no mesmo dia, eu não tô nem aí. Exatamente. Aí, eu vou pro escritório, a primeira coisa que eu faço é ver meus e-mails. Aí, tem aqueles babacas que falam assim, tchau, vejo os e-mails depois, faça a coisa mais importante do dia primeiro, tal, tal, tal. Aí, eu pergunto, aonde o cara tirou isso? Tem um livro que chama Primeiro Mais Importante. Ele fala assim, não, pega a tarefa mais difícil do dia e faz primeiro. Ou, acorda às 5 da manhã. Certo. Também, esse é outro grande lema que tem aí no mundo, hoje, pra responder e-mail. Sei lá, o cara, às quase 5 da manhã, faz esporte, tal, sei o que, muda o mundo, e aí, às 7 horas da manhã o cara vai trabalhar. Aí, você fala assim, cara, eu, você sente o cocô no cavalo, porque você fala, cara, eu nunca vou conseguir acordar 5 e meia da manhã que nem esses caras. Tem gente que acorda às 4 da tarde e vai até madrugada. Então, assim, o melhor horário é o horário que o teu corpo performa melhor. E não o horário que você foi condicionado porque alguém falou que 5 e meia da manhã é o melhor horário. Então, assim, é o melhor horário. Mas por que eu vejo meus e-mails logo cedo, primeira coisa da manhã? Porque eu tenho muita demanda por e-mail, das empresas, do próprio, às vezes, alguma coisa que estão me pedindo, enfim, tem muita coisa que eu recebo por e-mail. O e-mail é a minha caixa de entrada, mais do que o WhatsApp. Então, eu pego ali os meus e-mails, em 20, 30 minutos, eu já crio as minhas tarefas do dia, que já está no planejamento prévio, aí eu vou executar as minhas tarefas. Eu, geralmente, coloco as minhas tarefas mais importantes entre as 10 e meio-dia, que é o meu pico de performance da manhã. Sim. Então, onde eu estou melhor ativo, aí depois eu vou almoçar. Eu como muito bem, mas eu sou um cara que evita muito açúcar, então, raramente eu como açúcar, tudo é sem açúcar para mim, a maioria das coisas. Claro que, se tiver uma outra vez, até fujo, mas é raro de fugir. Pouco carboidrato, mas com carboidrato. Aí, trabalho. Quando dá umas 6 da tarde, 7 horas, eu estou encerrando o meu expediente, é onde eu gosto de jogar tênis. Eu jogo tênis, geralmente duas, às vezes três vezes na semana quando eu estou nos Estados Unidos. Quando eu estou aqui, às vezes uma vez, às vezes estourando duas, porque aqui é um pouco mais difícil de jogar. Mas... Mas você está mais aqui ou lá? Eu estou mais lá. Então, você joga mais tênis. Eu jogo mais tênis. E eu faço academia. Então, eu basicamente, aqui, por exemplo, aqui eu faço mais academia. Então, aqui eu tenho meu personal, que vem, e todo dia, quando eu estou aqui, a gente vai fazer uma hora de academia. De noite. Eu não gosto de fazer de manhã. Eu tenho mais energia de noite. Então, agora, tipo, 7 às 8, é onde eu começo a ter muito mais energia. Minha vibe começa a ficar muito melhor. Então, é esse período. Aí, depois eu... Acabou. Vejo série. Muito importante para mim ver série. Adoro. Ajuda o quê? Na tua criatividade? Ajuda a não pensar em nada. Eu sou um cara que eu sou operativo. Então, assim, a minha mente pensa em muita coisa. Eu penso muito rápido. e tal. Então, eu vi que na série é uma forma de eu conseguir esquecer os pensamentos. Então, eu não vou pensar em startup. Eu não vou pensar em nada. Eu vou pensar na porra da série. Então, funciona como uma pseudo-meditação. Aí, depois, eu começo a me preparar para dormir. Eu, geralmente, janto umas 3 horas antes de eu dormir porque eu aprendi muito porque eu aprendi muito sobre sono. Então, eu tomei a melatonina. O meu DNA, eu tenho um teste de DNA meu. Recomenda que eu tomei um certo miligrama de melatonina por dia. Certo. Quando eu estou na cama, eu medito. Então, eu boto... Tenho vários appzinhos de meditação. Mas eu adoro meditar. E... à noite, eu tenho uns appzinhos tipo assim, de hipnose. Tipo esse aqui, ó, para sono profundo. Quando eu estou com a minha mulher, ela enche a porra do meu saco que esse carinha tem. Mas eu pego esse aqui, por exemplo, de dormir. Então, ele vai... Ó, tu está ali naquela paz, tudo escuro. E esse negócio, eu fico ouvindo esse cara falar na minha orelha. O cara entra na minha orelha, rapaz. Quando eu vejo, eu já dormi. O cara... Ele me bota para dormir. Eu não sei nem o nome dele, mas ele é o cara que vai comigo para a cama toda noite. Literalmente. E é isso. Todos os dias é assim. Todos os dias? Todos os dias é assim. Sem ser sábado ou domingo. E a tua família? Inclusive sábado ou domingo. Como é que funciona com a tua família? Que você não conseguiu explicar. Ou se explicou, eu não peguei. A família está junto em tudo, né? Está junto. Então, por exemplo, o café da manhã, quando eu estou em casa nos Estados Unidos com a minha mulher e com os meus filhos, eu gosto disso. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando eu estou em casa, eu fico muito trabalhando de home office. Eu geralmente não vou para o escritório lá. E aí, por exemplo, a minha mulher faz uma comida toda fit, porque ela é toda fit, academia, não sei o quê. Então, eu como com ela, fit também, as crianças estão na escola. À noite, a gente janta juntos. Então, eu tenho muitos esses momentos com a família. A gente, até pouco tempo atrás, eles faziam tênis comigo. Então, a gente tinha esse momento do tênis. Hoje, eles não fazem mais, cansaram um pouco. Mas eu vou para a academia quando eu estou lá com eles. Então, nós vamos os quatro, muitas vezes, para a academia. Então, é legal. E você que é um empresário de alta performance. O que é um empresário de alta performance que você tem percebido nos teus resultados, nos resultados das pessoas, dos players que você conhece, assim, tem de padrão, que fazem. Eu não quero nem que você me fale o que eles pensam, mas o que eles, de fato, fazem? Eles trabalham pouco. Olha que legal isso, cara. É, quem trabalha demais não ganha dinheiro. Olha que legal isso. Esforço inteligente. Aí você fala, e o Elon Musk? O Elon Musk, ele é um alienígena que veio para a Terra e o dia dele tem 60 horas, então ele divide 24 para trabalhar e o resto para não trabalhar. É, o cara é maluco. Mas tirando isso, e quando a gente fala sobre isso, se eu ver hoje os meus amigos que aí, com patrimônio acima de 100 milhões de reais, são caras que, e começaram do zero, são caras que, em algum momento da vida, trabalharam muito. Mas em algum momento da vida, eles destacaram o seguinte, cara, para eu continuar crescendo, eu preciso parar. eu preciso parar para pensar, para ter um momento, o que eu posso fazer para expandir o negócio sem precisar do meu tempo. E eles começam a pensar o seguinte, como que eu posso expandir o meu negócio sem precisar do meu tempo? Como que eu posso fazer o dinheiro trabalhar para mim sem não trabalhar para o dinheiro? Como eu posso fazer para a empresa trabalhar comigo sem precisar de mim? Tá, Cristian, mas trabalhar pouco assim, mas dá um exemplo. Por exemplo, qual o princípio que esse cara usa? Sei lá, escalabilidade? Eu acho que ele tem que, esses caras pensam o seguinte, é escalar. Como que eu posso escalar? Escalar, né? Escalar o negócio de uma forma sustentável, precisando de ficar louco também, com mais oportunidade. Então, aliás, às vezes ele para e fala o seguinte, como eu posso fazer mais dinheiro? Ele vai achar hubs de negócio? Ele vai assim, pô, hoje eu faço a venda 1 a 1, como que eu posso fazer uma venda 1 para 10? Tá, legal. Como que eu posso expandir meu negócio para outro país e ganhar em outras moedas? Onde que eu não estou vendo a oportunidade, mas que tem nicho de mercado para eu estar atuando? Essa pergunta é boa. Então, quando esse cara começa a parar e pensar nisso, ele começa a ter estratégias de negócio que fazem o quê? Ajudam esse cara a, quando você vê, faturava 1 milhão, daqui a pouco faturou 20, daqui a pouco está faturando 300 milhões. E qual a tua opinião sobre o ambiente que a gente vive para a performance? E para o sucesso? Ele é totalmente desfavorável para isso. Então, eu acho que assim, performance, produtividade, sucesso, é que nem se fosse uma indústria. Se você não for naquela indústria, não botar óleo, não botar gás, não botar os insumos, essa indústria não vai operar. Então, assim, o nosso ambiente hoje, ele te leva para procrastinação. O nosso ambiente hoje, ele é feito para você ter preguiça, para você se entupir de doce, para você ficar vendo TV 24 horas por dia, para você ficar na porqueria do seu Instagram, para você comprar livros e não ler. Esse é o ambiente. Ele está feito para você falhar. Ou para você ser a massa. Então, quem sai da massa? Aquela pessoa que não se conforma com isso. Então, esse cara começa a fazer o quê? Cara, o que eu posso fazer? Pô, eu vou começar a fazer um exercício. O exercício muda a minha fisionomia e automaticamente vai mudar o meu resultado. Eu vou começar a ler. Porque, cara, quando eu leio, eu vou começar a ter ideias, eu vou expandir minha mente. Vou começar a pegar aquilo que eu li, vou começar a fazer alguma coisa. Vou me conectar com pessoas, vou buscar mentores, vou ver vídeo que nem eu estou vendo agora. Sim. Então, esses caras, eles entram em movimento. E, assim, entrarem em movimento, quando eles veem, eles estão fazendo uma coisa diferente. Perfeito. E, assim, é que tem aquela certeza, né? Eu acho que o maior risco da vida é você não arriscar. Eu tenho isso muito forte. Claro que, assim, eu sou um cara de alto risco. Então, eu sempre falo assim, eu posso investir 99% do meu patrimônio. É alguma coisa que eu acredite muito. E, se eu quebrar, eu tenho a certeza que, sei lá, 3, 4 anos eu reconstruo aquilo que eu quebrei. Então, eu nunca tenho medo de falhar. Eu tenho medo de estagnar. Então, por exemplo, quando eu falei de produtividade 4.0, eu tenho medo de, putz, de estar ainda na 3.0. Sim. Então, ir para 4 vai me consumir tempo, vai me consumir dinheiro, vai me consumir erros. Mas que eu estou disposto. Então, pode dar errado, eu posso chegar lá na frente e descobrir que não tem nada a ver de nada do que eu estou falando aí. Essas minhas hipóteses não se concretizarem como fatos reais. Mas, beleza. Eu tomei o risco. O 4.0 hoje é o teu grande projeto para os próximos anos? Ou não? Qual é o teu grande projeto, assim, que você está mirando, que vai exigir de você muita performance, que você dê um próximo passo? Exige de você, no mínimo, 100% do teu esforço e atenção. O meu grande projeto são as startups. Então, eu quero criar um... Eu já estou hoje com 14 startups dentro do meu portfólio. Eu quero criar startups que juntas possam estar desenvolvendo negócios, contratando pessoas, faturando em conjunto aí, tendo um valuation de um bilhão de dólares. Conta um pouco das tuas startups aí para a gente. Eu comecei a investir em startups em 2007. Então, quando ninguém falava disso ainda, começou eu e o Thiago Aguiar, que é o cara que ganhou o Aprendiz Empreendedor, o primeiro Aprendiz Empreendedor, que é outra grande história, que era com o Roberto Justus. Faz tempo? 2007, talvez? 2006. 2006, né? Eu me inscrevi nesse Aprendiz Empreendedor. Eu tinha vindo da empresa, falei, o que eu vou fazer agora? Estava a fim de criar a empresa da Triad. E falei, vamos me inscrever nesse programa, porque eu vou conhecer o Roberto e ao mesmo tempo eu vou já ter um destaque para fazer venda. Eu me inscrevi no 2008. Era com o Dória? Não, era com... Então, porque tem um livrinho dele chamado O Empreendedor. Então, eu creio com o Roberto, em 2008. 2008, né? Porque o primeiro foi em 2007. Mas olha o meu sonho, era assim, eu vou lá, eu quero passar para tomar um esporro do Roberto e eu já vou ser um cara melhor. Aí eu lembro que eu passei até uma fase que tem 300, mas depois aí eu não passei mais. Aí eu fui, fui selecionado lá e na semana que eu fui, que estava para entrar lá, todos os detalhes, tinha que ir lá para fazer assinar o contrato, sei lá o quê, eu recebi uma aprovação de uma proposta nossa de um cliente da Sanofi Aventis, na época, para um treinamento para 300 pessoas e foi o primeiro curso da Triad. O segundo, que a gente tinha feito uns lá no Rio. Mas eu falei assim, caramba, e agora eu vou para aprendiz ou faço esse cliente? E aí eu escolhi fazer o cliente, porque era o resultado certo ali. E daquele ali gerou vários outros e a história da Triad começou. Mas eu invisto em startups desde esse tempo com o Tiago, ele saiu do programa da Aprendiz, a gente montou uma empresa de investimentos, porque eu acabei conhecendo o Roberto depois, mas quem deu o nome da Triad Productive Solutions foi o Roberto, justo. Sou muito grato a ele. E aí, ele pegou uma parte do prêmio dele, lá que ele ganhou, e eu juntei com o meu dinheiro e a gente começou a investir em startups. Investimos em três, eu acho, startups na época, quebramos as três. E não era muito comum aqui, né? Tem investimento anjo. Era investimento anjo? É, era investimento anjo, mas era zero comum, ninguém falava disso. Eu, pelo menos, comecei. É, pô. Ninguém falava. Mas aí, eu quis continuar com essa história, mesmo tendo quebrado ali, gastando bastante dinheiro, eu falei assim, cara, eu vou continuar, acho que isso pode dar lucro. E aí comecei a fazer, eu investi em mais de 50 startups, sei lá, quase mais de cento e pouco sócios. E hoje, eu acho que eu aprendi um pouco mais sobre esse negócio. Não sou ainda o expert, tem caras muito melhores do que eu, mas eu consegui, eu tenho uma tese hoje pra isso. Então, isso foi o primeiro ponto. Antes eu investi em qualquer coisa. Hoje eu tenho uma tese, invisto em coisas que eu entendo, que eu gosto, que eu acredito, vejo com visão de futuro. Das 14 startups hoje, boa parte delas estão fora do Brasil. Então, qual que é a minha pegada? É tentar pegar projetos que estão maduros aqui, e estão prontos para expandir lá fora, leva-o para o mercado internacional, ajuda essas startups a se desenvolverem, a crescerem, e a partir daí criar uma venda ou capitalizar em cima disso. E tem um monte de startup bacana fazendo isso. Teve uma agora, eu investi neles faz um ano e meio. Certo. Entrei neles com um milhão de reais de valuation, na época. Hoje, agora, no final do ano, eles acabaram de receber um contrato de investimento num valuation de 10 milhões de reais e vão receber um milhão de reais de aporte, um milhão e meio de reais de aporte. Ou seja, dez vezes valorizou o meu investimento em um ano e meio. Então, tem acertado mais. Então, hoje, eu foco muito startup só de tecnologia e que tem alguma coisa a ver com inteligência artificial e que eu posso expandir para o mundo afora. Então, isso que eu faço. As startups, no ano que a gente está hoje, elas bateram 100 milhões de dólares de valuation. Então, do zero a 100 milhões é uma coisa muito bacana. eu acho que dá para a gente chegar a um bi de valuation tendo mais empresas no portfólio e a gente... Claro que valuation não quer dizer nada, né? Mas, eu quero que tenha valuation concreto onde a gente tenha propostas aí dentro desses valuations explicados e que elas façam um trabalho direito para não quebrar esse valor, né? E como é que gerencia tanta startup assim? Qual é o segredo do ninja da produtividade para gerenciar tanta startup assim? Cara, hoje eu faço muita coisa, né? E o que eu vejo é o seguinte, eu tenho rotinas para isso. Então, eu tenho uma rotina, por exemplo, olhar as startups. Então, eu tenho... Claro que eu não faço nada sozinho. Eu tenho uma equipe que, por exemplo, levanta os indicadores, eu falo com os sócios, muitas vezes, uma reunião mensal, às vezes, bimestral, vejo o que eles precisam, como é que está a empresa, se eu posso ajudar em algo. Tem startups que eu não tenho nenhum tipo de envolvimento, sou simplesmente investidor. Então, eu só botei dinheiro lá e a empresa se autogere e tudo mais. Tipo, tem uma que deve fazer um IPO em estar buscando isso, estar focada nisso, entre um a três anos eles fazerem o IPO. É a startup que eu menos tenho relação. Botei dinheiro, comprei uma participação deles, mas eles me mandam os relatórios e é só o que eu faço. Certo. Então, assim, geralmente eu dedico hoje na minha semana de quatro a seis horas por semana para me dedicar às startups. Mas o meu time embaixo eles dedicam mais tempo para olhar e saber o que está rolando. Show de bola, Christian. Show de bola. Para a gente terminar, só queria que você falasse um pouquinho desses dois livros, como é que foi escrever e depois desse uma mensagem central para a turma da academia. 60 Estratégias foi o seguinte, foi um livro rápido de escrever, eu escrevi em dois meses. Foi um livro que eu falei assim, cara, eu já sei bastante coisa que as pessoas precisam de produtividade que os nossos clientes estão usando e aí eu pensei em 60 realmente coisas que os nossos clientes usavam e escrevi baseado no que eu já falava, em treinamento e consultoria. Então, esse é um livro que a pessoa lê na... Preciso, eu preciso melhorar a reunião. Pá, vai lá, vê o capítulo de reunião, melhora e acabou. Não tem sequência. E esse aqui com o Gustavo? Esse aí foi um livro interessante, foi o Gustavo Cerbasi, que é o autor do Casais e Entretes Esquecem Juntos. A gente fez duas reuniões para esse livro. A primeira reunião na revista Você S.A., quando a gente teve a ideia de fazer o livro e a segunda reunião quando a gente fez o mapa mental do livro e a ideia do livro e acabou. Todo o resto foi por e-mail. A gente escreveu esse livro super rápido porque a gente ia ser capa da revista e ia lançar o livro por causa disso. Então, a gente escreveu esse livro, sei lá, em um mês e meio também, dois meses, no máximo. A editora foi rapidamente tal, publicou e a junção do tempo e dinheiro e como que a gente pode fazer para ter uma vida mais próspera. A gente chama de entrar num ciclo de prosperidade. Foi um livro muito importante na minha carreira. É, esse livro aqui é muito bom porque ele trabalha o tempo, né? Liberdade de tempo e liberdade financeira. Exatamente. É muito legal. Eu gostei, tem vários testes aqui, eu fiz os testes também. Legal, Christian. Puta, eu queria te agradecer pelo bate-papo, foi incrível. Muito obrigado. Aprendi muito com você. Em alguns momentos eu estava aqui como aluno, queria te agradecer muito e queria que você desse um recado aí final para a turma da Academia de Campeões que está sempre aprendendo sobre hábitos, rotina de alta performance com você que é o mestre. Meu recado é simples, para de correr, comece a andar porque quem corre não aproveita, não curte, não faz nada. Então assim, chega de correria, vamos andar na direção daquilo que é importante para a gente. Show de bola. É isso aí. Obrigado, Christian. Obrigado a você. É isso aí, galera da Academia de Campeões. Muito obrigado aí por ter ficado até o final. Coloca aqui os teus comentários do que você achou do vídeo. Coloca também uma sugestão de tema e de assunto. E não esquece de seguir também o canal do Christian. Vai lá, entra no link dele, acessa que tem diversos vídeos lá com ele também. E tem um vídeo comigo lá também no canal do Christian que está muito legal, está incrível, você não pode perder. Até o próximo vídeo. Um abraço.